Música Qual o melhor caminho para o sucesso em exames vestibulares? Quais são as atitudes fundamentais nesse ano tão complicado? Esse é um ano de amadurecimento. Nesse processo, a identificação das próprias limitações é uma atitude fundamental, que exige coragem para enfrentar as próprias fraquezas e poder de decisão para conseguir resolvê-las. O reconhecimento dos próprios limites é um passo fundamental para o crescimento pessoal, mas não basta por si só. Identificados os limites, é preciso tomar a atitude mais importante, a superação. Isto é ser adulto, reconhecer os obstáculos e procurar vencê-los com dedicação, com decisão, com atitude. Para isso, é preciso manter o foco ao longo de todo o ano. Cada dia é um novo desafio. Sabe aquela história de não deixar a peteca cair? Em um dia, você joga a peteca para cima. Quer dizer, estuda, faz as tarefas, cumpre a missão do dia. Mas no dia seguinte, a peteca vai chegar até as suas mãos de novo e você vai ter que arremessá-la para cima mais uma vez. E tem que ser assim todos os dias. Isso vale não a pena para todos os dias, mas também para todas as disciplinas. O estudante tem que manter o equilíbrio na distribuição dos estudos. E isso por uma razão muito simples. A escolha por um determinado curso superior é baseada, entre outras coisas, em uma facilidade de aprendizado. Aqueles que gostam de matemática, por exemplo, optam por exatas. Os que estudam biologia com prazer se dirigem a matérias do ramo da medicina e da saúde, e assim por diante. Quando chega na hora do exame, todos os candidatos àquela vaga estão mais ou menos no mesmo nível de preparação e conhecimento daquela disciplina. Portanto, a vaga será decidida justamente pelos resultados daquelas matérias com as quais esses concorrentes têm menos familiaridade. Sendo assim, é bom dar a todas as disciplinas o mesmo interesse e a mesma atenção. Não é fácil manter essa atenção em alto nível o ano todo. Essa disposição não é natural, não cai do céu. Ela exige uma palavra fundamental. Garra. Sem afiar as garras, ninguém deve entrar na luta. Afiar as garras aqui não tem nada a ver com violência ou agressividade, mas com uma disposição de encarar o mundo, encarar os estudos e se encarar. Encarar o mundo e encarar os estudos quer dizer, antes de mais nada, respeito pelas opiniões alheias. Nesse sentido, é importante ouvir, ouvir sempre e ouvir muito, com a mesma atenção que se deve exigir a própria fala. Respeitar o momento da fala do outro para poder ter o seu momento respeitado. Quanto a se encarar, é mais difícil. Exige maturidade. É um atributo básico para saber como levar adiante as obrigações impostas pelo ano de preparação. Não é fácil. É preciso ter maturidade também para escolher as companhias certas, que são aquelas que jogam você para cima e não as que acabam por derrubá-lo. Toda a sua energia deve estar voltada para a concentração nos estudos. Essa concentração também exige sua dose de equilíbrio, de distribuição adequada de tarefas. Isso quer dizer unir teoria e prática. Uma não existe sem a outra. Ao fazer exercícios, você percebe eventuais lacunas de aprendizado, que devem ser suprimidas com a teoria. Para conseguir a exata proporção de teoria e prática, é preciso controlar o ritmo de estudo. É uma questão de saúde. Interromper os estudos depois de algumas horas para descansar o corpo e a cabeça. Alternar tarefas mais difíceis com aquelas que considera mais fáceis. Isso permite ao cérebro respirar. É muita coisa, não é? Ninguém consegue fazer tudo isso sozinho. É conveniente buscar auxílio com colegas que conhecem melhor este ou aquele ponto da matéria, com professores que estão sempre próximos e com os instrumentos que a escola oferece. Não deixe de aproveitar esses recursos. E para terminar, algo que ficou para o fim, não por ser menos importante, mas ao contrário, por estar na base de tudo. Para ir adiante, você precisa ter persistência. Para os estudos, para os esportes, para avançar em qualquer circunstância, é preciso insistir, repetir, tentar, errar, voltar a tentar. Essa insistência conduz ao sucesso que você deseja. Nada de desistir, nem antes da hora, nem depois da hora, e muito menos na hora H. Você vai sair de tudo isso maior, mais crescido, mais forte, e principalmente sabendo que é capaz de conseguir tudo o que deseja, desde que se dedique para valer. Resumindo, para conseguir a superação necessária, para manter o foco e o equilíbrio na dedicação aos estudos, o estudante tem que ter garra para desenvolver seu conhecimento e respeito pelo conhecimento dos colegas e dos professores. Isso exige maturidade que deve ser exercitada de várias maneiras. No discernimento dos momentos de estudo e de diversão, na escolha das companhias certas para chegar onde deseja, na distribuição equilibrada de teoria e prática, isto é, de leitura e exercícios, e, por fim, na busca de um ritmo de estudo que possa ser sustentado ao longo de todo o ano, de forma regular e tranquila. Você não precisa fazer nada disso sozinho. Busque auxílio sempre que sentir necessidade. Recurra aos colegas e aos professores com humildade e sem timidez, demonstrando a persistência que só tem quem quer chegar longe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho